Kevin Smith e a Netflix resolveram nos ouvir? A história de Keldor e de Esqueleto foi mal contada? Afinal de contas, She-Ra apareceu nesta série. É o que a gente vai discutir hoje, já deixa aquele like, a análise de He-Man da Netflix. E aí galera, eu me chamo Marden, bem-vindo ao canal mais nostálgico do Brasil. Hoje nós vamos analisar essa série de He-Man que teve controvérsias, que teve muita lacração, sim, na primeira e na segunda temporada. Será que essa série desta vez teve um bom final? Será que eles finalizaram com cabeça erguida? Cara, a gente tem que dizer, deu uma melhorada extrema na série. Não focou tanto em lacração, mas a gente não pode esquecer do que foi feito. As palavras ditas por Kevin Smith contra os fãs que criticaram essa série. E também as lacrações que ele colocou, focando só em uma personagem feminina e deixando o He-Man pra trás. Um dos acertos foi trazerem a origem de certos personagens que a gente tanto criticava e tanto falou que era pra acontecer nas primeiras temporadas. Como a origem do Keldon, inclusive a da origem da She-Ra. Que sim, muitas pensam que ela não apareceu nessa série, mas nós vamos mostrar a She-Ra a Adora nessa série hoje pra vocês. Importante a gente falar que não teve a tão esperada dublagem do Garcia Júnior, que muitos canais infelizmente noticiaram que ele ia dublar, mas isso não era verdade. Mas nós tivemos uma grata surpresa, cara. Quem substituiu o Isaac Bardavi, o nosso eterno esqueleto, que nesta série fez o papel do Fugor, que é o Scary Crow, foi nada mais nada menos que Gilberto Baroli, o nosso eterno cavaleiro de ouro, o Saga de Gênesis. Usurpadores, todos vocês irão se tornar parte da minha coleção. Logo no primeiro episódio, como mostrado no trailer, nós tivemos a morte do Rei Randor e tivemos uma decepção porque ele morre sem conhecer a sua filha, sem rever a She-Ra, né? Ele não foi ferido na batalha, Mendor. Então o que aconteceu com o meu pai? É um tipo de falência de órgãos que eu nunca vi antes, Adam. E ainda não conseguimos achar a cura. Mas, Bardem, afinal de contas, a She-Ra aparece ou não nessa série? Sim, cara, ela vai aparecer. Mas, enquanto isso, a gente vai falar de um dos acertos que a Netflix fez, que foi trazer a origem do Keldor. Mantê-lo por perto, condená-lo a uma vida a serviço de uma coroa que, por direito divino, deveria ser dele? Ou mandá-lo para casa, onde ele possa construir uma vida longe das sombras dos reis? Como aconteceu no desenho de 2001, sendo que com algumas diferenças. Nesta série, Keldor tem a sua memória apagada e ele não sabe que ele é Keldor. A placa-mãe, sem querer, desbloqueou uma área da nossa mente, onde uma verdade sombria foi escondida de nós por muito tempo. Observe. Nos primeiros episódios, dá a entender que Keldor e Esqueleto são pessoas diferentes. Isso porque, por um plano de Hordak, enquanto Keldor está no castelo de Grayskull, o Esqueleto ataca o próprio castelo com todo mundo lá. E como é que pode duas pessoas ao mesmo tempo? Cara, é porque, na verdade, Esqueleto estava disfarçado de Keldor, mas sem saber que ele era Keldor, enquanto o ataque do Esqueleto era nada mais, nada menos que a placa-mãe disfarçada de Esqueleto. E quanto ao Esqueleto? Após décadas de deserção, ele viu o erro de seus passos e agora serve apenas a nós, meu senhor. Brilhante, Mestra Placa-mãe. Riemann se sensibilizou com a história de seu tio, o Rihandou, como mostrado na história de 2001. Ele conta uma pequena parte, uma pequena verdade da história. Então, Adam transforma o seu tio no rei de Eternia. Hoje, Eternos testemunhou a coragem e a engenhosidade de Keldor. Eu não penso em um homem melhor para conduzir nosso povo ao... Keldor, no desenho de 2001, que foi um grande desenho, ele tentava matar o seu irmão, o rei Rhandou. Ele joga um líquido na cara dele, sendo que o rei Rhandou defende com o escudo e o líquido volta para o Esqueleto. O Esqueleto vai e pede ajuda a Rordak, que transforma ele no Esqueleto. Aqui é um pouco diferente. Rordak dá um cajado para o Esqueleto e o Esqueleto, assim, se transforma e tem sua memória totalmente apagada. E, cara, é nessa parte, quando o Esqueleto descobre que ele realmente é Keldor. A gente descobre que a Xirra está na série, cara. Nós vemos o Rordak fugindo com alguma coisa em seus braços, assim como aconteceu no desenho original, em que ele foge com a Dora em seus braços. A gente sabe que é a Xirra, cara, mas não mostrou. Por que não mostrou? Por causa dos direitos autorais. Mas Xirra vai aparecer no final dessa série, cara. Ela é a Déspora. Nas cenas finais, ela vai aparecer. Retornaremos juntos à Eternia, para destruir o Esqueleto. E também He-Man. Déspora é também conhecida como Adora ou Xirra nas HQs da DC Comics. Não é uma HQ que vai contar uma continuação da Xirra. É uma HQ que conta uma nova história em que ela, assim como no desenho original, é sequestrada por Rordak. Sendo que Rordak a transforma em uma ceva e essa ceva se torna a capitã da horda. E como seus parentes não sabem dessa história e não sabem que a Xirra existe? É só a gente pegar, cara, pelo desenho original. No desenho original, a feiticeira conta que apagou a memória de Adan e todos do castelo para que eles não sofressem. E no momento certo, iria contar toda a verdade para Xirra e entregar a espada do poder. E como foi mostrado, cara, na nossa comunidade, apareceu o Gildon, que é um personagem que foi criado para substituir o corpo do filme dos anos 80. Já que era muito difícil fazer os efeitos especiais para o corpo já naquela época. Poderia dizer a esse serzinho ridículo que eu tenho a mesma altura que ele e que eu posso flutuar? Esquece, tampinha. Eu posso? Como serralheiro e inventor, eu trabalho com engenharia e não feitiçaria. Tivemos algumas cenas engraçadas com a Risha entre eles dois. Foi bem interessante essa homenagem. Tivemos muitas batalhas dessa vez. Foi bem interessante. Mas, cara, a batalha que foi mais aguardada foi a luta entre o esqueleto e Rordak. Eu sou o Rordak. A conquista encartada. Seja a nossa batalha final. Foi uma batalha rápida. Infelizmente, poderia ter sido melhor. E esqueleto se saiu vitorioso. Cara, e Atila? Atila super poderosa. Não teve lacração. O que fizeram com Atila? Cara, Atila com a morte do Rei Rando. Ela ficou super preocupada. Porque ele não tinha para onde ir. Preterna, que é o paraíso. Tinha sido destruído nas outras temporadas. Ela tentou criar novamente esse paraíso. Mas não conseguiu. Então, ela foi atrás de ajuda. E quando ela foi atrás dessa ajuda. Ela descobriu que ela precisava do poder de vários deuses. Inclusive do cajado do esqueleto. E também do cajado de Ká. Que é uma força que transforma ela em uma espécie de feiticeira. Com poderes de cobra da serpia. Ká era o deus dos desejos carnais. Das experiências sensuais da existência em si. Temos que provocar sua paixão até você dominar o cajado de Ká. Essa personagem foi mostrada nas mini comics. Que vinham os bonecos originais de He-Man. No final nós tivemos a batalha. Dessa vez sim, entre He-Man e esqueleto. Mas depois dessa batalha, depois de tantas lutas. Ele decide acabar com o seu reinado. Ele dissolve a monarquia. Afinal, a Netflix tinha que ter uma lacração. Uma ponta esquerdista ali na área. E a partir de hoje, decretamos a completa dissolução da monarquia de Eternia. E concedemos o poder a todos vocês. Nossos amados compatriotas de Eternia. Finalmente, cara, Tila e Tila em Adam não. Tila e He-Man. Porque ela só beija o He-Man. Quando o Adam tá destransformado, acho que ali na hora H, ela vai querer que o bombadão, cara. Porque a gente não viu ela com o Adam, só com o He-Man. E o He-Man tá um pouco diferente, cara. Porque eu acredito que seja parte da homenagem do filme. Ele tá muito parecido com o Duffy Landry. Cara, essa série, ao meu ver, deveria ser esquecida. A gente vai tomar Keldor como canônico. Dizem que essa é uma continuação da série original. Mas teve muitas falhas, muitos erros. A gente não pode esquecer o que foi feito. E se resolverem esses direitos autorais, talvez tenha uma continuação. Já sendo a She-Man. Que levar em consideração que nós temos que ser honestos. Essa parte final foi razoavelmente boa. Eles conseguiram finalizar algo que não tinha como dar certo. E esse episódio, essa temporada, realmente fez com que a gente até gostasse um pouco mais. Ao meu ver, é preciso uma nova série. Com um novo rotorista. Pode deixar os desenhos, os desenhos tão maravilhosos. Mas precisa refazer aí. Afinal, He-Man não pode morrer. He-Man é eterno. Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like. E um abraço do Marden. E um abraço do Marden.